Agora, vamos falar mais especificamente sobre o livro. A forma preferida de Krenak para expressar as suas ideias são as palestras e as entrevistas. Krenak se comunica pela fala, pela oralidade. Esta obra, A Vida Não É Útil, é um livro composto por transição de diversas palestras, lives e entrevistas. No total, são cinco textos. Não se come dinheiro, sonhos para adiar o fim do mundo, a máquina de fazer coisas, o amanhã não está à venda e a vida não é útil, que dá título ao livro. Na análise que faremos a seguir, nós vamos sintetizar o conteúdo desses textos e chamar a atenção para os seus pontos mais relevantes, mais polêmicos. Antes, porém, vamos tentar entender o título deste livro, A Vida Não É Útil. Em um primeiro momento, este título soa estranho, parece trazer embutido um pessimismo niilista. Como assim, A Vida Não É Útil? A leitura do livro, no entanto, nos mostra que a estranheza do título só existe enquanto desconhecemos a visão de mundo do seu autor. Krenak defende uma visão de mundo baseada na forma de vida dos povos originais, desafiando a percepção de utilidade associada à existência humana. Ele argumenta contra a redução da vida a uma série de funções ou propósitos utilitários, ou dados pelas demandas de uma sociedade focada no progresso tecnológico, no consumo e na exploração do meio ambiente. A utilidade da vida, na visão da sociedade urbana e industrial, está ligada a fazer ou criar alguma coisa sem a qual a existência não teria sentido. Ou seja, a utilidade da vida, nessa visão, está intimamente associada à ideia de produção, consumo e progresso. Krenak discorda profundamente dessa visão. Em seu lugar, ele propõe uma apreciação da vida como uma experiência a ser vivida plenamente, em harmonia com a natureza e respeitando as diversas formas de existência. O título, dessa forma, reflete a crítica ao modo de vida ocidental que prioriza a eficiência e o benefício material em detrimento da conexão profunda com o mundo natural e a fruição dos momentos. Krenak ressalta que a verdadeira essência da vida não reside na sua capacidade de ser útil conforme os padrões estabelecidos pela sociedade, mas na maravilha de sua existência intrínseca, na dança cósmica que ela representa. Assim, a vida não é útil é uma provocação para repensar os valores fundamentais e redescobrir a alegria da existência, além dessa ideia, dessas imposições de utilidade. Krenak ressalta que a vida não é útil. Krenak ressalta que a vida não tem. Krenak ressalta que a vida não estabelecida e começa a ser conhecida que aBro é apenas nele a projetada até a vida. Krenak ressalta que o portanto, jas ideas são antiga da vida com o qual策定 do e ele a partir de la vida. että aيفUR de tudo seUM afínio quem já está indo, ent suspected de取� swallow a faudra. Obrigado.